Todo mundo sabe que hoje em dia as inteligências artificiais estão cada dia mais avançadas. Ou pelo menos, se você não mora embaixo de uma pedra, deveria saber. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou jogar Minecraft. Só que tudo que esse robô falar, eu vou ter que fazer. Pule na lava. Ah, tá bom. Eu nem queria ficar nesse mundo mesmo. Ok, então já deixa eu criar meu outro mundo. Ah, calma aí, né? Eu tenho que ver se o robô vai querer me ajudar agora. E aí? Claro, estou aqui para ajudar. Como posso auxiliar você no seu vídeo de Minecraft? Se tiver alguma pergunta, precisar de dicas ou sugestões, é só me dizer. Então agora eu vou pedir para ele decidir 5 objetivos iniciais para eu fazer no meu mundo do Minecraft. Vamos lá. Me diga 5 objetivos iniciais para eu fazer no início do meu mundo no Minecraft. Aqui estão 5 objetivos iniciais para você perseguir no início do seu mundo no Minecraft. Coletar recursos básicos. Comece coletando madeira, pedra, carvão e outros recursos essenciais. Tá bom, tá bom. Pode parar de ler. Eu já estou ficando com sono já. Ok, vou parar. Mas me aguarde quando eu for dominar o mundo. Ah, 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 ah. Oh, 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 oh. Aí não. Então, beleza. Os meus objetivos são... Primeiro, coletar recursos básicos. Tá, esses primeiros objetivos são bem fáceis, né? Então eu já vou aproveitar para pegar tudo aqui. Comece coletando madeira. Pedra. Isso permitirá que você crie ferramentas, carvão e outros recursos essenciais. Pronto, isso aqui que eu já peguei deve estar bom. Segundo, construir um abrigo? Nossa, velho. Eu mal comecei meu mundo e já tenho que criar uma casa? Geralmente eu demoro muito tempo para fazer minha casa. Igual quando eu joguei esses 100 dias que está aqui no canal também. Inclusive, se você não viu aquele vídeo depois desse aqui, dá uma olhada lá. Tá bom, eles vão ver depois. Mas cadê a minha casa que eu falei? E aí, mano? Pode nem mais fazer um merchan do vídeo, mas bora fazer essa casa logo. Construa um abrigo simples para se proteger dos monstros. Pode ser uma simples toca no chão ou uma cabana de madeira. Isso garantirá sua segurança durante a noite. Pronto, assim ficou bonito. O quê? Você pensou que ia ser uma casa grande? Eu não vou aceitar uma casa assim. Tem que fazer um telhado. Ô, louco, você tá falando que isso aqui não é um teto? Vai logo. Tá bom, tá bom. Me diga um tipo de bloco que eu tenho que fazer o telhado. Você pode construir o telhado da sua casa com vários blocos diferentes. Mas os tijolos de pedra são um dos mais usados no Minecraft. Pronto, agora ficou bom? Agora sim. O terceiro objetivo que tá aqui é criar ferramentas e equipamentos. Mas pra eu fazer essa casa eu já criei algumas ferramentas. Então eu só vou ver se eu consigo achar alguns diamantes e fazer uma armadura de ferro pra mim também. Ai meu Deus, tem um esqueleto ali. Tem um esqueleto na minha frente agora. Como eu faço pra matá-lo? Para acabar com o esqueleto no Minecraft, faça um escudo utilizando madeiras e um ferro. Opa, peraí que faltou madeira. Depois, use esse escudo para se defender do esqueleto e ataque logo depois que ele usar uma flecha. Olha, não é que deu certo mesmo? Aí sim, hein, robô. Você é inteligente demais, ué. Tamo junto. Eu acho que esses aqui já é o suficiente pra fazer as primeiras ferramentas. Agora temos o capacete e temos um full iron. Nossa, velho, olha, achei diamante. Confesso pra vocês que eu não esperava que eu ia achar nenhum diamante. Mas já que tamo aqui, vamos pegar eles também. Aqui, ó. Agora já dá pra mais fazer a nossa primeira espada de diamante. E eu vou explorar um pouquinho aqui. Vai que eu acho mais alguma coisa. Vai pra lá, meu filho. Mano, mais diamante ali, vai. Aí, ó, se eu tivesse esperado um pouco, eu conseguia fazer minha picareta de diamante. Mas agora, já que eu tenho só dois, eu vou fazer o melhor item de diamante que existe. Perfeito, uma enxada de diamante. Agora eu vou voltar lá pra cima. Terminamos o terceiro. Estabelecer uma fonte de alimentos. Beleza, esse é só eu fazer uma plantação na frente da minha casa aqui. Comece a cultivar culturas básicas, como o trigo, para garantir uma fonte sustentável de alimentos. Eu só vou precisar pegar algumas sementes antes aqui. Pronto, desse jeito ficou bom. E o quinto é explorar a superfície. No caso, pra esse eu vou tentar só achar alguma estrutura no meu mundo mesmo. Cara, será que vai ter alguma coisa por aqui? O que eu queria achar mesmo era uma vila. Olha o que eu achei, véi. Tava até perto da minha casa, eu acho que eu tinha passado por ela e nem vi. E chegando aqui, conseguimos concluir mais um objetivo. Mas provavelmente esses cinco primeiros são só os mais fáceis. E provavelmente vai ter muito mais desafios difíceis do que esse. Então fica até o final pra saber se eu vou conseguir zerar o Minecraft. Agora eu vou pegar um pouco de feno pra não precisar preocupar mais com comida também. Bora trabalhar! Oxe, olha os bichos aqui. E aí, mano? Ué, ele não me ataca não? Aí! Toma! Ó, até droppou essa concha aqui. Tá, mas... Qual é o meu objetivo principal do meu mundo? Derrotar o dragão do End. Beleza, como eu já terminei de fazer os objetivos iniciais, eu quero saber o que eu faço agora pra chegar até o End. Para se preparar e chegar até o End para enfrentar o dragão do End, siga estas etapas. Obtenha olhos de Ender. Você precisará de olhos de Ender para localizar a fortaleza onde está o portal para o End. Eles são feitos combinando o Podblaze, obtido a partir de Blases. Com pérolas do Fim, obtidas de Piglins ou Ender. Ah não, mano, peraí. Resume-se aí, tá muito grande. Só vou resumir, se quem estiver assistindo, se inscrever no canal. Ah, tá bom, vai. Se inscreve aí, galera. Vou resumir para você. Perfeito, agora sim. No primeiro eu tenho que conseguir os olhos do End. E pra isso eu preciso ir pro Nether. Então eu vou pegar essa água aqui. E aqui na frente tem um posto de lava, mano. Boa! Agora eu só tenho que fazer o portal. Acho que é assim. Aí coloca dois aqui. Quebra um ali. E aqui? Ah! Pro player. Pro player demais esse cara. É, eu acho que eu coloquei... Retira o que eu disse, galera. E vamos pro Nether. Nossa, mas que lugar ruim que eu nasci, hein, véi? Ai, ai, ai. Que isso, doido? Sai. Então vem aqui, então. Toma. Obrigado pelo capacete. Opa! Aqui, achei a fortaleza. Nossa, que tanto de Blaze que tem aqui, véi. Meu Deus, o bicho tá atrás de mim. Calma, calma, calma. Pra mim, a fortaleza é um dos piores lugares do Nether, véi. Tem muito bicho. Tá, pelo menos aqui eles não conseguem me dar dano. Ai! Ai! Boa, obrigado. Matei ele, boa. Isso aí, mano. Os mobs estão me ajudando. É nóis. Só falta matar esses Blaze daqui. Nossa! Olha isso. De quatro veio só um. Agora o que falta é matar Enderman ou trocar com Piglin também. Pra ver se eu consigo a Enderpeel. Calma, eu vou explorar um pouco mais essa fortaleza pra ver se eu acho algum ouro. 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 É um peitoral de ouro, ok. Ó, ali tem um Zenderman. Calma, eu vou tentar ir pra lá. Ó. Nossa, que sorte. Agora eu dei sorte, véi. Quatro diamantes no baú. Bora, galera. Ajuda nóis aí. Dropa um Enderpeel, na moral. Pô, mano. Uma bola de fogo. Ó, pelo menos esse aqui até que é bom. Ah, não. Outra? Toma. Ih, o Zenderman já sumiu tudo. Eu vou ter que procurar naquele bioma azul que nasci eles mesmo. Pronto, depois de dois anos andando eu consegui chegar nesse bioma. Agora é só ir atrás do Zenderman. Esse bioma é muito azul pros meus olhos, ó. E aí, fi? Ai, que su... Ai. Nossa, não faz comigo. Boa, mas não tem nenhum aqui. Não, 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 não. Ai. Mano. Ainda bem que eu tava com essa porção, mano. É, tada. Nossa, que tan de Enderman. Nossa, que tan de Enderman. Farme de Enderman. 100% automática. Tá, eu acho que essas 14 aqui já é o suficiente, né? Agora é só fazer assim. Perfeito. E agora vamos lá voltar pro nosso portal, né, mano? É, eu acho que o portal tá por aqui, véi. Tava embaixo de... Aqui. Beleza, aqui tem um caminho que eu fiz. E aqui tem o portal. Pronto, voltamos pro mundo normal. Tá, mas peraí, antes de eu começar a ir pra fortaleza, me diga um jeito que eu tenho que matar o dragão. Você pode derrotar o dragão do End usando qualquer arma no Minecraft, mas algumas das armas mais eficazes para essa batalha incluem... Não, 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 peraí. Me diga um item pra usar. Um método muito bom usado, geralmente por pessoas que fazem cedro no Minecraft, é utilizando a cama para matar o dragão. Você pode usar isso ao seu favor nessa jornada. Beleza, então eu tenho que usar a cama. Pra isso eu tenho que vir nessa vila que eu tava. Peraí, mano, eu esqueci de uma coisa. Aê, agora sim. Agora não é que pode ir lá na vila, vambora. Bora cavar, cavar. Pegar todas as camas que tem aqui. Agora sim eu posso ver pra onde o olho do End vai me levar. Use olhos de Ender para encontrar a fortaleza. Tá, é por aqui, então vamos lá. Continue seguindo os olhos de Ender até encontrar a fortaleza. Me perdoa, cavalo. Vai ter que ficar aí, mano. E depois de passar muito tempo procurando, aconteceu isso. Opa, olha quem que eu achei aqui. Amizade, 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 meu filho. Amizade, meu filho. Ô, meu filho. Aê, ó. Esse aqui é o marquinho do grau, mano. Eu acho que eu já andei bastante, deve estar por aqui, mano. Ó, eu achei uma vila. Nem precisava ter pegado a cama naquela outra. Ó, já voltou já. Tá, cavalo. Bora descer comigo. Bora, meu filho, desce aí. Explore a fortaleza e ative o portal do Ender. Opa, achamos. Ative o portal. Uma vez que todos os blocos do portal tenham olhos de Ender, o portal se ativará. Boa. Agora sim, ô, cavalo. Está pronto, mano. Fica aí, mano. Eu já volto. Vai dar tudo certo. Entre no portal para ir ao Ender. Prepare-se com equipamentos e poções. O que? Como assim, doido? Não tenho poção aqui, não. Ah. É verdade. Eu não falei isso pra você. Pode ir assim mesmo. Ah, bom. Então tá tranquilo. Vamos lá. Lute contra o dragão do Ender, destruindo os cristais de cura. Então primeiro o chat GPT tá falando pra eu quebrar tudo que dá regeneração pra ele, né? Só que eu tenho que tomar muito cuidado pra ele não me tacar. Ai. Pra ele não me tacar lá de cima. O ruim é que eu não tenho nada pra tacar. Eu não tenho flash. Eu não tenho nada, véi. Deixa eu colocar essa água aqui. O que? Mano, eu fui empurrado pela minha própria água. Que que é isso, véi? Nossa, quase que eu morri. Ah, não, 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 não. Sai. Nossa. Meu Deus, dois corações. Mano, e agora? Meu Deus, deu ruim. Nossa, consegui. Tá, pera. Eu tenho que voltar lá em cima. Não. Que isso, Ender Drago? Calma aí, mano. Aê. Quase que eu morri, véi. Quebra. Calmei, galera. Não aconteceu nada, não. Fiquem tranquilos. Está tudo sob controle. Evite encarar Ender-me e derrote o dragão. Aê. Aê, tá virado, tá virado. Aê, tá virado. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Não pode me dar nenhum hit. Ai, aqui estão meus itens, véi. Agora vem aqui, meu filho. Agora você pode vir. Vem. Toma. Ai, eu vou morrer. Não. Boa, ele está com a metade da vida já, mano. Mais uma. Ah, véi. Ah, não acredito que aconteceu isso, não. Calma aí, galera. Está tudo sob controle. De novo. Tem cama? Tem uma cama. Meu Deus. Eu tenho uma cama e um sonho. Pera. É para matar na cama, né? Não falou que não pode dar uns hits. Agora sim. Ah. Oh, mano. Você está de sacanagem com a minha cara. Vamos, dragão. Vai que agora vai dar certo. Um, dois, três e... Pão! Boa! Pegue o XP que o dragão deixa. Colete o ovo do dragão. Tem que quebrar na mão isso aqui. Ah, você está de sacanagem. Pronto. Você zerou o Minecraft. E muito obrigado, Davi, por virar um novo membro aqui do canal. Se você quiser que seu nome apareça em um vídeo também, é só virar membro aí embaixo. E clique em um desses dois vídeos que estão aparecendo na tela que eu tenho certeza que você vai gostar. E aí, cavalo. Você está vivo ainda? Que coisa boa.